Senhor Carlos Daniel, sua esposa é alvo de uma grave denúncia. Mas o que a Paola fez? Ela obrigou outra mulher a substituí-la. E a usurpadora aceitou imediatamente. Não sabemos ao certo. Nenhuma das duas teve medo de que nós descobríssemos tudo. Foi um plano muito bem arquitetado. Quer dizer que Paola fez tudo para poder se libertar? Sim, e como todos já sabem, Paulina é... A Usurpadora, de volta nesta segunda, uma da tarde, no SBT. A Usurpadora